Você é pastor? Eu te chamando de pastor e você me chamando de... O que você falou de pastor? Eu estava na rua no outro dia e uma mulher chegou e falou assim, Baby, o meu filho quer falar com você, ele tinha 9 anos. Eu falei, claro, é porque eu falei para ele assim, Baby, está vendo aquela moça ali? Essa é a Baby Consuelo, de cabelo roxo, estava roxo. Ele falou, não, mãe, essa aí é a Baby do Brasil. Então, eu quero te contar o seguinte, um grande privilégio que eu tenho de você estar me chamando de Baby Consuelo, porque nós conhecemos os meus vídeos, todos com vocês, e isso é uma coisa muito difícil de fazer, trocar o nome, alguma coisa. É como chamar o Jorge Bem de Jorge Benjó. É, mas ficou lindo, não é? Ficou. E aí, quando eu fui para o caminho de Santiago, de Compostela, eu falei assim para Deus, eu queria tirar o Consuelo, porque ele tinha me dado o nome de Baby aos 13 anos de idade, que aí é uma outra história que vai sair no meu livro, que é o biográfico. E aí, no caminho, eu fui andando, andando, no dia que eu fui trocar a cor do cabelo, eu sentei numa peluqueria, que é o cabeleireiro da estrada, e a mulher falou, como é o seu nome? Eu disse, ah, me nome? Por quê? Ela disse, não, são tão lindos os seus cabelos coloridos. Eu falei, mas e o seu? Ela disse, Consuelo. Quando ela falou Consuelo, eu falei, ok, então, aqui no caminho eu deixo o Consuelo, sai o Baby, e eu sou uma artista famosa, a mulher ficou louca comigo. Aí eu fui andando o resto do caminho assim, eu queria mais um nome, pai, queria mais um nome. Que nome é esse? Poxa, mas é um nome americano, o Baby. Aí, um dia, no meu quarto, eu vi assim, você não é a Baby nem da América e nem da Europa. Você é a Baby do Brasil. Olha, a Baby Consuelo do Brasil. Proibida na Disney, mas Santiago de Compostela, você deitou e rolou. Aê! Fala, João, o que você quer perguntar? Eu tenho uma pergunta para a Adriana. Eu queria saber, tipo, para você, como que é ser casada com uma pessoa que trabalha na mesma área que você? Você acha que isso ajuda na sua parte, na parte profissional, que você tem essa conversa em casa, você vive a dramaturgia? Eu acho que sim. Eu tive dois anos de intensivo de mim mesma, agora, durante a quarentena, com as reprises todas. Ah, isso? E é gostoso, porque a gente assiste e fala, meu Deus, como eu fiz isso. Você fala, olha, naquela época eu tinha não gostado, hoje eu já gostei. E tem um retorno. Eu acho sempre bom, uma boa conversa. Eu acho que é um cara supertalentoso, que tem um trabalho maravilhoso. Eu trabalhei com ele antes de me relacionar com ele. Então, eu conheço o jeito com o qual ele trabalha, admiro muito a forma com que ele trabalha. Ele é muito carinhoso, muito dedicado, o ator. Então, sempre que vem alguma coisa dele a respeito do meu trabalho, eu fico feliz. Porque, se for uma crítica negativa, me ajudem em algo que estou precisando. E, se for um elogio, aí eu fico louca, pelo amor de Deus. Eita, Adrianinha! Agora, Adriana, na peça Heróis às Avesas, você faz o papel da Mulher Maravilha. Esse papel muda depois de dois anos de pandemia, até porque a mulher está também tentando se desvencilhar um pouco desse estereótipo da Mulher Maravilha. A gente só quer ter paz, saúde mental, espiritual, e seguir a vida um pouco mais leve. Porque é muita cobrança ser a Mulher Maravilha. É, a gente... Estava falando até com o pessoal da internet agora há pouco a respeito disso, porque há uma cobrança nas mulheres. Esses dias eu li alguma coisa assim, a mulher, quando ela faz tudo, é um ok. Quando ela está exausta, ela está surtada. É sempre assim. Então, é uma exigência de uma Mulher Maravilha em cada casa, ou mais de uma em cada casa. Então, acho que toda essa conversa do feminismo, do empoderamento feminino, não é para virar a Mulher Maravilha. É para a gente poder dividir as coisas de maneira justa. Tanto a louça, tanto a louça, que muitos e muitos e muitos não encostam na louça, e parece ser só uma coisinha, mas não é. Está vendo, João? É muito mais do que só uma louça. Sabe qual é o problema, às vezes, nosso? A gente quer ser a maior mulher do mundo. Então, se a caixa d'água quebrar, a gente vai mostrar para ele... A minha quebrou semana passada. Eu subi lá. Olha aí, meu. Se você tem um problema, tem problema na caixa d'água? Olha! Piroli and Corporation. Adriana. Gente, de noite, no meio do madrugado, eu tive que subir. Eu falo, olha só, a caixa d'água deixa que ele conserta, alta as coisas que ele conserta. Para chegar uma hora, você falar, troca aquela lâmpada, meu bem. Ele diz, não, meu bem, troca você, que eu estou cansada, aí você fica mal de cabeça. Porque você acostumou ele a você ser a maior mulher do mundo. Nosso erro é esse. A gente não está deixando o homem ser homem. É, mas não é só isso, baby. Eu me refiro mais a outras coisas, porque daí, quando a gente está falando só da louça, a gente esquece dos salários, a gente esquece das colocações em momentos... É um outro departamento, né? Já montaram a plataforma aqui, olha aí. É que justamente não é um outro, é a mesma conversa. Só que se a gente fica levando só para a louça, vira o tal do mimimi, porque é muito fácil daí botar para baixo do tapete. Tem muitas questões que precisam... Eu arrumo a cama, por exemplo. Ótimo! Eu arrumo a cama e tenho que arrumar a mala desses caras adolescentes que não sabem nem... Eles não sabem fechar a porta. Eu estou ensinando para os dois como se fecha uma... Tem maçaneta, porque faz assim e fecha. Ele... Exato! E madrugada! Lá em casa, combinado é quem levantar da cama por último, arruma a cama. Faço que nem eu.